Renato Nunes, Nutrição, Ciência e Equilíbrio, Metabolismo de Carboidratos, Aula 2. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Nutrição e Metabolismo. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo de carboidratos e a importância do entendimento de todos esses aspectos na formação do nutricionista. Vamos à aula? Para início de conversa, a gente precisa falar um pouquinho dos objetivos propostos. Introduzir o conceito de Interactome Networking, abordar a classificação de nutrientes, definir o que são e como se classificam os carboidratos, abordar as funções dos carboidratos na nutrição humana, esplanar a digestão e o metabolismo de carboidratos. Para a gente entender o que vai ser dado nessa aula, a gente tem um conceito de esquema, que seria um esquema conceitual. O que é esse esquema conceitual, então? Ele define o resumo da aula, para você saber o que vai ser abordado nessa parte da disciplina. Então nós temos pensamento contínuo, que aborda um pouco de um conceito novo, Interactome Network Desires, que vai ser muito importante para a gente entender como a nutrição interage em todos os contextos da alimentação e do funcionamento do organismo. Temos também a classificação dos nutrientes, o que são carboidratos, o porquê e o que são, a classificação desses carboidratos, a classificação do amido, os álcoois e açúcares, carboidratos, função na nutrição, recomendações de ingestão, digestão, teor de carboidratos nos alimentos, o poder dos edulcorantes, a questão da frutose na alimentação, um resumo de metabolismo, os metabolismo intermediários do carboidrato, glicemia, índice glicêmico, sobrecarga e tolerância e low carb. Para começar a nossa aula, então, vamos falar de pensamento contínuo. Para entender a nutrição e entender o metabolismo, nós precisamos deixar de pensar de forma binária. 80% da população mundial pensa de forma binária, ou seja, ou é branco, ou é preto, ou é bonito, ou é feio, ou é bom, ou é ruim. No nosso organismo, nunca que você vai encontrar uma relação tão clara assim. Nosso organismo funciona em rede. E para isso, a gente precisa entender o conceito de continuidade e de lógica. Vamos começar com um átomo. Se a gente pensar no universo, ele aproveita tudo que dá certo e repete. Então, um átomo é formado por um núcleo. Dentro desse núcleo, então, eu vou ter os prótons e ao redor eu vou ter o elétron. Então, eu tenho uma bola. Em volta dessa bola, eu tenho várias bolinhas circulando. Vamos pegar, então, a célula. Quando eu penso na célula, eu tenho o núcleo e eu tenho as organelas ao redor desse núcleo. Vamos pensar, então, agora no sistema solar. O Sol e ao redor dele os planetas circulando. E, finalmente, o universo. Onde a gente tem, então, uma questão central do universo e os vários sistemas em torno desse universo. Então, esse pensamento contínuo é o que funciona melhor na natureza. E o que funciona melhor na natureza significa que é o que está mais bem adaptado. Então, quando nós pensamos em metabolismo, nós temos que pensar em adaptação metabólica. E é isso que a gente vai fazer hoje. Olhe bem para essa foto e perceba. Eu vou fazer um aumento para a gente visualizar melhor cada ponto dessa foto. Então, isso aqui é o Interactوم Networking and Human Desires. E o que ele coloca? Que as doenças estão todas relacionadas. Então, quando eu pego, por exemplo, o câncer de colo, a leucemia, a obesidade, as cardiopatias, todas as doenças vão estar relacionadas entre si, ok? Então, eu tenho aqui, ó, rinites, tá? Tudo se relaciona, tudo se conecta. E assim é o nosso metabolismo. Quando eu penso em doença, quando eu penso em progressão de doença ou surgimento de doença, existe uma conexão que já foi realizada antes. Então, eu preciso entender todo esse processo. Então, vamos pegar, por exemplo, diabetes, que se relaciona à obesidade. Quando eu retiro desse quadro essa porção que seria o diabetes e a obesidade, eu começo a perceber que existem outras correlações muito próximas, como, por exemplo, a asma. Então, isso significa que indivíduos obesos se correlacionam com indivíduos diabéticos. E isso é uma correlação fácil da gente entender, porque a gente conhece no dia a dia. Mas a relação de obesidade e asma a gente normalmente não faz. Então, indivíduos asmáticos estão mais relacionados a indivíduos obesos. Então, é mais fácil você encontrar um indivíduo asmático com sobrepeso e encontrar também um indivíduo obeso com asma do que você encontrar indivíduos mais magros com asma. Bom, se eu pegar, então, esse quadro e aumentar ele um pouco, eu vou perceber isso mais claro. Então, eu tenho vários genes que estão ao redor e aí, olha que interessante, o diabetes, ele se correlaciona com a obesidade, mas o diabetes se correlaciona também com a artrite reumatoide. Então, indivíduos que têm artrite reumatoide são mais predispostos a terem diabetes e vice-versa. Assim como os indivíduos obesos estão mais predispostos a se tornarem diabéticos. E você já percebeu que, normalmente, indivíduos obesos, diabéticos, têm dores articulares. Olha a hipertensão. Ela está mais ligada ao diabetes, mas ela está ligada indiretamente à obesidade. Então, assim, a gente vai construindo. Então, olha, a hipertensão ligada ao diabetes, o diabetes ligado ao Alzheimer, e assim a gente vai construindo essas relações com o organismo. Bom, se as doenças estão relacionadas, imagina o metabolismo, o quanto ele não se relaciona. Então, a gente precisa entender que essas relações metabólicas fazem parte de um contexto de rede, onde um nutriente acaba influenciando todos os outros nutrientes por inter-relação. Então, vamos classificar esses nutrientes. Didaticamente, nós classificamos nutrientes em macronutrientes, micronutrientes, água e o álcool. Quando a gente pensa em macronutrientes, a gente logo imagina carboidrato, gorduras e proteínas. E aí, são os principais componentes da dieta. São os responsáveis pelo fornecimento de calorias, manutenção do estado de nutrição dos indivíduos. E aí, eu vou ter a glicose, a frutose, o ômega 3, o ácido linoleico, a leucina, a valina e todos os outros aminoácidos que fazem a composição dos macronutrientes. Muitas pessoas usam essa classificação de forma errada. Então, eles acabam dando o nome carboidrato, proteína e gordura como se isso fosse um nutriente. Na verdade, carboidrato, proteína e gordura é a classificação dos nutrientes. E aí, eu penso em micronutrientes. Nos micronutrientes, eu tenho os minerais e as vitaminas. Os minerais, eles são compostos pelos eletrólitos, os macrominerais, os microminerais e os elementos ultratraços. Os eletrólitos são importantes na manutenção do equilíbrio deletrolítico. Já os macrominerais, presentes em maior concentração no organismo. Os microninerais são presentes em menores quantidades, mas com funções específicas essenciais para o bom funcionamento. E os elementos ultratraços, presentes em quantidades muito pequenas e com funções metabólicas que muitas vezes a gente não consegue saber todo o seu potencial. Pensando nesse sentido, quais são os eletrólitos? Sódio, cloro e potássio. São bem conhecidos da gente. Os macrominerais, cálcio, é só lembrar de osso, fósforo, magnésio e enxofre. Os microminerais, ferro, zinco, cobre, iodo, cromo, selênio, manganês, molibdênio e níquel. E os elementos ultratraços, flúor, cobalto, silício, vanádio, chumbo, mercúrio, boro, lítio, estronço, cádion e arsênio. Depois dos minerais, a gente precisa passar para as vitaminas. E aí elas são divididas em vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas são insolúveis em água e solúveis em líquidos e solventes orgânicos. As outras vitaminas são vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, como vitaminas lipossolúveis, vitamina A ou retinol, vitamina D ou calciferol, vitamina E ou tocoferol e a vitamina K, fitomenadiona, filoquinona, menadiona e menaquinona. Além disso, eu vou ter as vitaminas hidrossolúveis, tiamina B1, riboflavina B2, niacina B3, ácido pantotênico, piridoxina B6, biotina B7, ácido fólico B9, cobalamina B12 e ácido ascórbico. Além disso, a gente considera a água como nutriente. Ele é um solvente universal e participa em todos os processos celulares e proporciona forma e estrutura aos tecidos. Ficou faltando o álcool. O que é o álcool? Como a gente pensa em relação ao álcool? O álcool não é considerado um nutriente. Apesar de ele fornecer calorias para o organismo, ele não nutre o organismo. O álcool, na verdade, causa uma desidratação e uma intoxicação. E por isso ele não pode ser considerado como nutriente para os seres humanos. Quando a gente pensa em álcool, a gente pode denominar essas calorias. Então, 1 ml de álcool te dá 7 calorias, mas depois de absorvido, ele acaba desidratando o organismo e ele também é uma toxina para o organismo que precisa ser eliminado. Bom, partindo desse princípio, eu preciso entender uma abordagem do alimento. E entender como se processam essas diferenças quando eu penso em nutriente, em classificação de nutriente e eu penso em alimento. É importante, no início da nutrição e do metabolismo, você entender esses conceitos básicos. Vamos pensar, então, e dividir esses alimentos em quatro quadrantes. E aí eu preciso entender a diferença desses quadrantes. Vamos pensar, primeiro, no alimento in natura. O alimento in natura é todo o alimento que a própria natureza nos fornece. Então, você vai ter as frutas, os vegetais, os grãos, as carnes e o leite. Tudo que você não precisa manipular, que você pode consumir de forma direta, ou apenas descascando ou fracionando, a gente acaba classificando como alimento. Certo? Bom, e aí eu vou ter, dentro desse contexto, além disso, os conceitos de alimento funcional, nutracêutico, produto alimentar nutricional e fitoterápico. Aqui, o alimento in natura pode ser considerado um alimento funcional. Então, se o alimento, além de te nutrir, além de te dar caloria, de trazer para você vitaminas e minerais, possuir compostos, que são compostos bioativos, que têm uma função no seu organismo, eu chamo, então, esse alimento de alimento funcional. Então, em contrapartida, eu tenho os nutracêuticos, que são alimentos com propriedades relacionadas a doenças. Então, um nutracêutico, ele vai melhorar o seu estado, tá? Quando você consome, por exemplo, uma cúrcuma, uma piperina, você tem ali, uma pimenta, você tem ali uma função no organismo. Se você consome a cúrcuma como tempero, ele vai ser simplesmente um tempero. Se você consome esse alimento de uma forma onde você utiliza esses compostos, essas substâncias que estão ali presentes são chamadas, então, de nutracêuticos. Dentro desses nutracêuticos, então, eu vou ter algumas propriedades que relacionam-se à doença ou à qualidade da saúde. Eu vou ter ainda, então, os ultraprocessados, que eu, particularmente, prefiro o termo de ultramanipulado, porque o processamento, ele pode ser feito de várias formas e não necessariamente piorar ou melhorar a qualidade desse alimento. Então, quando você faz uma salada de fruta, você está fazendo um processamento, tá? Então, essa salada vai ser bastante processada. Mas, além de processada, ela pode ser manipulada, no sentido de que você pode acrescentar outras substâncias a essa salada de fruta. Então, veja, se eu coloco uma salada de fruta na minha casa e consumo essa salada, ela foi processada. Se essa salada foi processada pela indústria de produtos, o que eles vão fazer? Para aumentar o tempo de prateleira, eles vão começar a acrescentar aditivos. Então, vão colocar ali açúcar, vão colocar conservantes, podem colocar saborizantes, podem colocar corantes. E aí, esse alimento, além de processado, foi manipulado. Não no sentido de movimento, mas no sentido de acréscimo de aditivos. Então, a esses produtos da indústria, a gente já não deveria chamar de alimento, mas sim de produto. E aí, eu tenho um produto alimentar que pode ser nutricional ou não. E aí, eu tenho todos os produtos manipulados pela indústria de alimentos. Além disso, eu vou ter os fitoterápicos. E aí, nesse caso, eu chamo de fármacos. Então, aqui eu vou ter compostos biológicos ou nutracêuticos. Quando eu isolo esses compostos, ou eu faço uma extração desses compostos, encapsulo isso, eu chamo, então, de fitoterápico. É importante lembrar que, na legislação atual, para um nutricionista prescrever um fitoterápico, ele precisa ou realizar uma prova, que é a prova da ASBRAM, ou, futuramente, o conselho está estudando a possibilidade de, ao fazer uma pós-graduação com um determinado número de horas, e essa pós-graduação ser em fitoterapia, ele ter autorização para fazer a prescrição. Se um nutricionista não tiver a pós-graduação, e aí você ainda precisa de uma legislação do conselho, que deve ser aprovada em breve. Ou, se ele não tem, se ele não passou na prova, que dá a ele o título de especialista, ele não pode prescrever fitoterápico. E aí, a gente precisa, ao longo da vida acadêmica, lá na frente, entender os conceitos do que é um fitoterápico, do que é um alimento funcional. Então, isso aqui é só para fazer uma introdução, ok? E aí, a gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre carboidrato. E a gente já viu que existe, antes do conceito de carboidrato, todo um conceito anterior de nutrição, que precisa ser estudado, que precisa ser entendido. Pensando nesse sentido, então, por que a gente come carboidrato? Porque ele é uma fonte primária de energia. E do organismo é onde se gasta a menor quantidade de energia para a gente poder processar esses alimentos que são ricos em carboidrato e transformar isso em energia para o nosso organismo. Além disso, os carboidratos ocorrem de uma forma muito ampla na natureza, em plantas, em micro-organismos, em tecidos. São abundantes, muito, muito disponíveis e têm um custo muito baixo. Então, nos animais, os carboidratos vão se apresentar na forma de glicose e de glicogênio. Nos vegetais, de amido e celulose. São exemplos, né? E nos alimentos, eles podem ser naturais ou podem ser adicionados aos alimentos. Por que a gente, então, usa o carboidrato? Ele é um depósito de energia, tanto para os animais quanto para as plantas. E é interessante que quando a célula absorve o carboidrato, ela absorve junto à água. Eles são solúveis em água. Então, a água ajuda no transporte desse carboidrato para dentro da célula. Então, cada grama de carboidrato que a gente consome, a gente leva junto 4 ml de água. E isso faz com que o carboidrato também consiga hidratar a célula. Você já viu que quando as pessoas estão desidratadas, você pede para tomar um soro caseiro? E nesse soro caseiro, o que a gente tem? Água, açúcar e sal. Então, o carboidrato ajuda a transportar essa água para dentro da célula e o sódio presente no sal também ajuda a fazer esse transporte. Com isso, eu consigo hidratar essa célula. E a célula sem água, ela não vai funcionar corretamente. Então, uma das importâncias do carboidrato é exatamente o processo de hidratação, de calorias e constituição de vários processos na nossa célula, inclusive na membrana. Então, ele é transportado do tecido, da planta, do animal, onde será oxidado, resultando em água e CO2. A gente está falando do carboidrato. E liberando energia para o processo metabólico. Isso é tão importante. E em tempos de Covid, ou mesmo onde você tem problemas respiratórios, quando o indivíduo está com insuficiência respiratória, se você aumentar o consumo de carboidrato desse indivíduo, você tem uma consequência. Veja bem, eu acabei de falar. Você, quando consome carboidrato, você produz água e CO2. Imagina um indivíduo com insuficiência respiratória aumentando a quantidade de água no organismo e aumentando a quantidade de CO2. Se ele está com insuficiência respiratória, ele não consegue colocar esse CO2 para fora. Então, dar carboidrato para indivíduos com insuficiência respiratória piora o quadro desses indivíduos. E, normalmente, o que a gente vê na prática clínica, vocês vão ver isso lá na frente, na disciplina de dietoterapia, é que indivíduos com insuficiência respiratória recebem no hospital dieta branda. Quando o médico prescreve, dentro do hospital, a dieta branda, ou o nutricionista prescreve a dieta branda, o que acontece é que, lá no serviço de nutrição, a copeira vai montar essa dieta. E, na dieta branda, ela normalmente é rica em carboidrato. E aí, o que vai acontecer? Vai servir uma sopinha de macarrão ou uma canja de galinha, que são alimentos ricos em carboidrato. E esse indivíduo vai consumir esse carboidrato. Ele vai ingerir o carboidrato e, logo após, mais ou menos na hora do almoço, logo após o almoço, ele aumenta a produção de CO2. Tendem esses indivíduos com insuficiência respiratória a passar mal ou até mesmo ir a óbito por volta de 4 a 5 horas da tarde. E isso, na prática clínica, é muito comum. O que esses profissionais se esqueceram? De toda a rota metabólica e do ciclo de Krebs. Você entendeu por que estudar metabolismo é tão importante? Por que entender nutrição é tão importante? E a importância do nutricionista, dentro deste processo, para que o paciente tenha condições de ter uma qualidade de vida e uma melhora do seu estado? Bom, fica aí a dica para você começar a empreender a importância dessa aula. Os animais têm uma capacidade limitada para a síntese de carboidrato, com exceção de glicogênio e de lactose. Fora isso, a nossa principal fonte de carboidrato, ela vem da alimentação, principalmente dos vegetais. Então, são compostos sólidos, os carboidratos, são compostos sólidos, sem cor, cristalinos, e livremente solúveis em água, mas insolúveis em solventes não polares. Tem, por exemplo, polidroxialdeídos ou polidroxetonas, com pelo menos três átomos de carbono. São unidos por ligações glicosíticas, alfa-1,4 e alfa-B2, e alfa-1,6, representados pela amilo, amilose e amilopectina. Ou ligações beta, que são as ligações das fibras. O grupo químico que a gente classifica esses carboidratos são as aldoses e as cetoses. O número de atos de carbono podem ser trioses, tetroses, pentoses ou exoses. Vamos entender um pouco mais sobre isso, visualizando esse esquema. Então, quando eu penso em monossacarídeos, eu vou pensar, por exemplo, na ribose. E aí veja a conformação. Matéria-prima para a fabricação do ácido nucleico, o RNA. A forma. Então, eu tenho carbono, C5H10O5. Então, são cinco moléculas de carbono. Tenho também a desoxirribose, onde eu tenho simplesmente a retirada de um oxigênio. E aí eu tenho a diferença entre o DNA e o RNA. Pensando nesse sentido, eu ainda tenho as exoses, que tem um papel biológico muito importante. É o principal fornecedor de energia para o trabalho celular. Vai ser produzida na fotossíntese, encontrada no sangue, no mel e nos tecidos vegetais. Fórmula C6H12O6. Pensando um pouquinho em estequiometria, quando a gente imagina lá atrás, a gente pensa assim, como é que eu faço para oxidar essa glicose e transformar ela em energia? E aí eu faço essa oxidação produzindo CO2 e água, certo? Então, lembra? Lá no passado, C6H12O6 mais 6 de O2 vão ser igual ao quê? 6 de CO2 mais 12 de H2O. Então, veja, essa transformação da glicose em CO2 e água, a gente já sabia. Agora, a gente precisa contextualizar isso dentro do conhecimento de metabolismo. Continuando, olha a galactose, papel energético encontrada no leite, componente do disacarídeo lactose. A fórmula molecular é a mesma da glicose. C6H12O6. Se é a mesma, qual é a diferença, então, de uma para a outra? A gente vai olhar aqui, observa, 1, 2, 3, esse 4 carbono. Está vendo que existe uma HH, OHOH, e aí OHOH. Vamos para a glicose. 1, 2, 3, 4 carbono. A diferença é na posição do OH. Aqui eu tenho 3 OH sequenciais, aqui eu só tenho 2. Seguindo, eu vou ter, então, a frutose, a famosa frutose. A frutose também possui 6 carbonos. Papel no fornecimento de energia para a célula, encontrada em frutos doces e também no esperma. Forma molecular, C6H12O6. Qual é a diferença para a glicose? O posicionamento da dupla migração, que aqui está no segundo carbono e aqui está no primeiro carbono. Então, uma simples mudança conformacional altera completamente a estrutura e a funcionalidade desses carboidratos. Além disso, eu vou ter, então, os disacaríbeos. Vamos olhar um pouquinho sobre eles. Eu vou ter a maltose, que é a glicose mais glicose, presente nos cereais. A sacarose, que é a glicose mais frutose, um exemplo é a cana-de-açúcar. E a lactose, que é a glicose mais a galactose, que está presente no leite. Então, veja, aqui eu tenho os grãos de glicogênio em células do fígado. Então, lá no fígado, eu tenho a célula. E aí, como que esse glicogênio se forma? Ele se conforma? Ele tem uma cadeia linear e várias cadeias ramificadas. Aqui, então, eu tenho aquela relação. Essas ligações lineares são alfa-1,4. Essas ligações, onde eu tenho ramificações, alfa-1,6. Então, eu tenho microfibila de celulose. Esse bichinho está comendo, então, um matinho aqui. E aí, eu tenho essas microfibila de celulose na parede celular da planta. Olha como na planta eu só tenho, então, ligações lineares, ok? E aqui, os grãos de amidos do amido, que são bem parecidos, né, numa conformação. Só que veja que aqui são ramificações. O amido não é linear. Ele é mais próximo do glicogênio, tá? Como é que essas ligações são feitas? Então, eu tenho monossacarídeos, que vão se juntar, perder água e formar o disacarídeo. Qual é o papel, então, dessas estruturas? Vamos começar pelo amido. Reserva energética, né, principalmente dos vegetais. Batata inglesa, né, mandioca, né, vão todos armazenar o amido. E o glicogênio? Vai ser a reserva energética dos animais, usualmente armazenados no fígado e no músculo. E a celulose? Função de estrutura. Compondo parede celular. E poucos seres vivos conseguem digeri-las. Apenas alguns micro-organismos presentes no tubo digerido, digestivo dos herbívoros e alguns incensos. Então, por que a gente não come grama, por exemplo, como a vaca, que é uma luminante, come grama? Porque, no caso da vaca, ela vai ter quatro estômagos. Pança, barrete, folhoso e coagulador. Então, ela rumina. Ela consome o mato, engole. As bactérias começam a fazer o processo de digestão. Ela retorna isso para a boca, mastiga novamente, engole. E aí você vai ter todo o processo de digestão da celulose para, finalmente, ela ser quebrada até a glicose e ser absorvida. Nós não fazemos isso. A gente digere fibra? Um pouquinho. Nas nossas bactérias intestinais, elas fazem esse processo de quebra da fibra. E aí a fibra também acaba sendo liberada na forma de glicose com uma contribuição de 1,3 a, no máximo, 3 quilocalorias por grama de fibra ingerida. Mas, além disso, essas bactérias transformam essa fibra em aços graxos de cadeia curta, que são importantíssimos para o nosso metabolismo e para o desenvolvimento de todo o processo de trato digestório e contribuem, então, com a nossa saúde. Além disso, a gente tem a quitina, que apresenta função estrutural, fazendo parte dos exoesqueletos dos artrópoles, dos insetos. Continuando, então, eu vou para os polissacarídeos. Dentro desses polissacarídeos, eu vou ter a celulose, a hemicelulose, as pectinas, a inulina, a gomaguá, a espagula, a estécula e a caraia. As celulose, a hemicelulose e as pectinas são polissacarídeos não amidos. Polissacarídeos de armazenamento, inulina e gomaguá. E essas três aqui são gomas de planta, são vexudados e mucilagens de sementes. E aí tem também toda uma importância na biologia e para a planta. Quando a gente pensa, então, em juntar tudo isso, a gente faz os carboidratos. Eu tenho os carboidratos simples, os carboidratos complexos. Aqui, então, eu tenho os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose. Os dissacarídeos, lactose, sacarose, maltose. E aí as respectivas composições desses dissacarídeos. E tem os oligosacarídeos, de três a dez moléculas. Onde eu vou ter a rafinose, estaquiose e verbacose. Os polissacarídeos, amido, micogênio e fibra da dieta. Quando eu penso em fibra, eu tenho que entender a importância da fibra no todo o processo metabólico, principalmente no intestino. E aí, eu vou ter, então, uma classificação do amido, onde nesse processo eu tenho um amido rapidamente digerido, que é a digestão rápida e completa. Tenho também um amido que é lentamente digerido, que é uma digestão lenta ou incompleta, e tenho um amido resistente. Esse amido resistente é fisicamente inacessível. Então, eu não consigo fazer com que as moléculas da digestão, as enzimas digestivas, tenham acesso a esse amido. E aí, eu vou ter grânulos de amido resistente e um amido retrogradado, que a gente não consegue digerir. Eles podem ser encontrados na banana verde, na batata crua, em sementes e grãos, como a cevada e no milho. O amido resistente é incorporado às fibras por não ser digerido. E chega ao intestino intato, muitas vezes, então, nas fezes ele vai acabar saindo da mesma forma. Eles são importantes na nutrição humana e têm um papel intestinal bastante específico e que, lá na frente, em outras disciplinas, vocês vão ver toda a parte de dietoterápica e importante desse consumo. A gente acaba usando amido resistente também para pessoas diabéticas, para pessoas que têm uma resistência à insulina, e isso ajuda na manutenção da glicemia desses indivíduos. Vamos falar, então, já que a gente estava falando de amido resistente, vamos falar da biomassa de banana, que é um exemplo clássico que todo mundo conhece e já ouviu falar. A banana verde, na forma cozida, é apropriado ao preparo de subprodutos como a biomassa e a farinha de banana verde. Elas são utilizadas para a confecção de bolo, de biscoito, de outras massas e substituem a farinha de trigo. Pode ser adicionada também em sucos e frutas animais. Como ela tem uma grande quantidade de amido resistente, ela é importante porque acaba tendo uma quantidade menor de calorias e faz o seu papel na culinária dando a mesma consistência e fica bem parecido quando você faz um bolo de biomassa de banana ou quando você faz um bolo de farinha convencional, farinha de trigo, farinha de arroz, ou farinha de tapioca, ou todas as outras farinhas possíveis que a gente pode usar. Que, infelizmente, a gente acaba na monocultura. A gente consome só um tipo de produto. Então, a biomassa de banana pode ser adotada e hoje a gente já encontra a venda em supermercados ou em lojas de produtos naturais. E aí, o que é o açúcar invertido? Quando a gente fala na biomassa de banana, a gente está falando de um produto que auxilia a sua saúde, que melhora o seu intestino e tem todo um contexto. Quando a gente fala em açúcar invertido, a gente está falando de um açúcar produzido pelo rompimento enzimático ou rompimento ácido da ligação glicosídica entre a glicose e a frutóis. Então, é um alimento fluido, ele é líquido, que auxilia no processamento tecnológico de sobremesas, de doces, por controlar o processo de cristalização e promover maior maciez e doçura quando comparado a sacanose. Veja que isso aqui é uma definição colocada classicamente. Eles colocam o açúcar invertido como alimento. O açúcar invertido não é um alimento, ele é um produto da indústria para melhorar os produtos alimentares que a indústria produz. Nesse sentido, o nosso organismo não está adaptado. Você tem ali uma quebra, você tem um aumento da quantidade de açúcares ingeridos. E aí, a gente tem algumas consequências relacionadas ao consumo desse anel. Uma curiosidade é que quando a gente coloca a estrutura da glicose, a gente coloca essa estrutura de forma linear. Ou a gente coloca essa estrutura no formato de anel. E aí, se você olhar na natureza, o que a gente tem? De um modo geral, os seres vivos, a molécula de monossacarídeos, não fica na forma esticada. Ela fica na forma de anel. A gente acaba usando essa forma de anel, não como se fosse, mas ainda, para explicar didaticamente, é mais fácil visualizar na forma esticada. Então, isso é só uma curiosidade. E aí, o que a gente tem em relação a esses álcoois e aos açúcares? Então, o que são álcoois de açúcares? Não são carboidratos. Eles são álcoois. São derivados deles por meio de hidrogenação e são encontrados em diversos vegetais. Por exemplo, os obitol, que é produzido comercialmente pela hidrogenação de glicose, sendo encontrado também em frutas e hortaliças. Ele vai ser absorvido de forma lenta e, aparentemente, é metabolizado sem insulina. Mesmo valor calórico da glicose, metade do poder é adoçante e, em altas doses, pode ser laxativo. Então, o sorbitol é um composto produzido a partir de carboidratos, que é um álcool e que a gente usa, a indústria de produtos alimentares, usa esse composto principalmente para poder dar qualidades específicas a alguns tipos de produtos alimentares industrializados. Os obitol, então, tem essa conformação aqui, tem a glicose, é o hidrogênio, coloco o hidrogênio, e aí, essa hidrogenação do zoabitol, eu tenho que ter o CHO, eu passo a ter CH2OH, e eu vou ter também o manitol. Se vocês já fizeram curva glicêmica, vocês já foram fazer um exame, onde você tira o sangue várias vezes para você fazer curva glicêmica, isso você pode ser contemplado com um copinho de manitol. Então, são álcools de açúcares produzidos comercialmente também pela hidrogenação, só que agora da manose, encontrado naturalmente em abacaxi, na azeitona, no cogumelo, no aspargo e na cenoura. Adicionado como agente, está pouco absorvido e metade do valor energético da glicose. O xilitol, atualmente é mais comum, ele é encontrado nas plantas derivados da xilose extraída da hemicelulose. Mesmo poder adoçante e valor energético da sacarose. Não é cariogênico. O xilitol é muito utilizado em goma de mascar e em pasta de dente. E ele tem aquele sabor característico mentolado. Por isso que usar o xilitol como adoçante acaba fazendo com que as coisas que você adoça tenham esse gosto de menta. Então, para algumas preparações ele é interessante, mas a maioria das pessoas acaba rejeitando. Lembrando que ele tem o mesmo valor energético, mas a absorção dele é mais lenta. Então, para indivíduos diabéticos, isso ajudaria na questão do índice glicêmico. Mas ele vai ser absorvido pelo organismo. Então, tem muitas pessoas que usam xilitol como se ele fosse um adoçante, pensando em caloria, e acabam não entendendo que ele tem o mesmo valor calórico dessa carose. A diferença é a velocidade de absorção desse adoçante. Aqui a gente chama todos os adoçantes de educo-épticos. O inositol é encontrado nas cascas de gãos de cereais. Inositol mais grupo fosfato a gente chama de ácido fítico. Esse ácido fítico, ele reduz a absorção de cálcio, de zinco e de ferro. Então, é importante a gente pensar que quando você consome cereais integrais, você vai ter ácido fítico. E se esses cereais são consumidos de forma crua, isso aumenta a diminuição da absorção de cálcio, de zinco e de ferro. Então, só para a gente contextualizar. Dulcitol, que é obtido da galactose. O glicerol, que ocorre na natureza, que é importante componente dos lipídios. O etanol, que é produzido pela fermentação da glicose por enzimas em leveduras. Então, como é que eu faço caxança? Eu pego a cana, eu introduzo ali enzimas, leveduras, que vão fermentar essa glicose. E aí essa glicose transforma, então, em álcool e aí eu tenho uma bebida à base de glicose que é fermentada e passa a ser, então, uma bebida alcoólica. Ok? Qual a função dos carboidratos, então, no nosso corpo? Na nutrição. Um composto químico orgânico mais importante e mais abundante como fonte de energia. A gente vai ver isso. Energia primária para a maioria das células. Então, quase todas as células vão usar o carboidrato como fonte de energia. Ele fornece quatro calorias por grano. Nos seres humanos, cerca de 50% a 60% das calorias diárias são consumidas a partir de carboidratos. E vai ser a matéria-prima para a síntese de um monte de outras moléculas no nosso organismo. Qual é a quantidade de carboidrato que eu preciso ingerir? Existem várias formas de você definir isso. Aqui, a gente colocou para exemplificar a ingestão adequada, a necessidade média estimada e a ingestão dietética recomendada. Então, eu tenho a AR, a RDA e a I. A I, a gente utiliza para crianças recém-nascidas até um ano, a ingestão média estimada, que é o consumo, e a recomendada que está aqui. Então, entre 1 e 70 anos, a estimada é 100, 130, mais de 70 anos mantém e gestantes e lactantes vão ter uma necessidade diferente. É exatamente pelo processo de crescimento do feto e depois de amamentação. A gente pode também relacionar ao total de calorias. Então, ao invés de gramas de carboidrato pode-se pensar também em percentual de calorias ingeridas. Então, isso cairia entre 50% a 60%. Particularmente, eu acho esses valores muito altos, principalmente se você consumir na forma de carboidrato refinado, que vem da indústria e que vem da maioria dos produtos industrializados. Quando você tem uma alimentação muito industrializada, eu recomendo que você faça um consumo entre 40% a 50% no máximo desses carboidratos. Se você evita bastante produtos industrializados, você consome mais produtos in natura, pode chegar até uns 55%. O que mais que a gente pode falar dos carboidratos? Da digestão. Então, eu já sei o que eles são, já sei para que eles servem, já sei como encontrá-los e eu preciso saber como é que o organismo recebe esses carboidratos. E aí, a gente vai destacar então esses carboidratos pensando da seguinte forma. Eu vou consumir esse carboidrato, ok? Então, a principal fonte de carboidrato vai ser o amido. Então, coloquei esse carboidrato na boca, eu vou ter a amilase. A importância de mastigar o alimento começa aí. Quanto mais eu mastigo o alimento, mais eu envolvo ele em saliva e, inconsequente, em amilase. Essa amilase, então, você vai fazer os bolinhos de comida, vai engolir. E aí, esse carboidrato vai até o estômago, onde essa digestão vai continuar por um tempo, até que o pH do estômago chegue a 4. Chegando a 4, esse pH inativa a amilase salival. Bom, a partir daí, esse carboidrato vai para o intestino. No intestino, eu vou ter, então, a amilase, a criática, a lactase e a sacarase, que vão fazer o processo de quebra das moléculas. Então, a partir daí, esse amido passa a se transformar em oligosacarídeos ou em monosacarídeos. No trato digestivo, então, no trato digestório, desculpa, ele vai continuar a ser digerido, e lembre-se que eu não tenho só amido. Eu tenho também celulose, eu tenho sacarose, eu tenho lactose, eu tenho todos os carboidratos. A parte desses carboidratos, principalmente os amidos, vão ser transformados em ácidos grátis de cadeira curta pela fermentação das bactérias. E ainda, eu tenho o amido resistente que não vai ser sorvido e vai ser, então, eliminado, excretado nas fezes. Bom, nós vamos nos concentrar no carboidrato que foi digerido e que está sendo absorvido. Então, eu tenho a digestão da boca, a digestão do intestino, e eu vou ter a absorção, que pode ser ativa e pode ser mediada. Como é que esse carboidrato faz para ser absorvido? Eu preciso de transportadores. Esses transportadores, então, são chamados no formato de glúteo ou SGRT. Ok? Bom, e aí, já no formato de transportado, já podendo ser transportados no formato de glicose, eles caem no sangue. Lá no sangue, eu vou ter a ação da insulina e a insulina, então, vai transportar, vai abrir os canais nas células para que essa glicose possa ser absorvida. Então, essa glicose vai condestinar o cérebro, ao fígado, ao músculo e a outros órgãos. Esses ácidos graxos que foram formados aqui a partir da digestão das fibras, eles vão, então, ser levados para esses tecidos, os outros tecidos, para a oxidação celular. Então, todo esse é o processo de absorção dos carboidratos. Então, no final das contas, a gente vai, a gente exemplificou aqui a glicose, a gente tem também a frutose, tem a galactose que é absorvida, transportada e entra na célula dependente ou não de insulina e a gente tem receptores específicos para isso que vocês vão estudar na disciplina de nutrição e atividade física e na disciplina de dietoterapia 2, que vai falar principalmente na parte de diabetes. Então, o que a gente tem? Eu vou absorver, esses carboidratos e aí eu vou fazer como é que vai ser feito isso? Tanto na digestão, no intestino, eu vou quebrar o amido, quebrar o glicogênio e quebrar aqui, através da milase. Então, eu vou ter destrinas, maltotrioses, maltoses, lactoses e sacaroses. E aí, na digestão da membrana, eu vou ter glicoamilase, sacarase, isomaltase e lactase. A membrana da célula intestinal vão ter enzimas digestivas. Então, eu vou quebrar essas destrinas, vou quebrar essas maltotriose, a maltose, a lactose já vai estar quebrada e a sacarose vai ser quebrada, desculpa, a lactose vai ser quebrada em glicose e galactose e a sacarose em glicose e frutose. Todo o restante precisa ser quebrado até glicose. Então, isso é um resumo do processo de hidrólise dos carboidratos, demonstrando as diferentes afinidades das enzimas por determinados substratos. Continuando, tem um outro esquema que demonstra isso, ao invés dessa fórmula horizontal, da forma vertical, da forma horizontal, que mostra exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu tenho a digestão dos carboidratos na boca, no estômago, tenho a sacarose, tenho a lactose, o amido, e aí eu vou fazendo toda essa digestão. Veja que aqui eu tenho uma quantidade percentual de cada um desses carboidratos e o quanto que eles representam na nossa nutrição. Então, quando eu penso em glicose, se você contar essas quantidades, você vai ver que 80% dos carboidratos que a gente usa no organismo são glicose, 15% frutose e 5% galactose. Então, juntando tudo isso, você vai ter 100% dos carboidratos que a gente utiliza. Então, a glicose é muito importante para a nossa saúde, porque, além de dar energia, ela é o carboidrato em maior quantidade no processo de alimentação. O organismo está adaptado a consumir glicose. Ele tem todo um aparato para fazer o processo de biotransformação dessa glicose. Porém, quando você consome os outros carboidratos, você tem também um aparato para o processo de digestão e de metabolização dos carboidratos, mas em menor quantidade. Então, consumir muita frutose, consumir muita galactose, faz com que você possa ter uma intolerância a esses carboidratos. E isso tem ocorrido de uma forma maior nos dias atuais. Por quê? Porque o consumo de galactose e o consumo de frutose aumentou. E aumentou de uma forma não muito interessante. até medicamento possuem lactose. E os produtos industrializados têm muita frutose. Então, todo o nosso aparato, ele é mais bem preparado para a digestão e a biotransformação da glicose. Mas a gente tem aumentado muito o consumo de frutose e de lactose. E isso acaba levando a uma intolerância do organismo que vocês vão ver as patologias que a gente chama de intolerância. Então, não é uma patologia, que é só uma intolerância. Mas essas intolerâncias causam sintomas e causam inflamação. E aí, essa inflamação acaba levando a uma patologia. Ok? Então, vamos pensar no teor de carboidrato dos alimentos e no teor de bebidas. Vamos dar um destaque aqui para a primeira parte da tabela. Então, quando eu penso no mel, em 100 gramas de mel, e aqui é sempre por 100 gramas, eu tenho 76,4 gramas de carboidrato. Na geleia, 69. Nas uvas, seca, 69. Flocos de milho, 41. No sorvete, 22. Na banana, 20. O iogurte com frutas, 15. No biscoito, 13. Na maçã, 8,9. Então, veja que existe uma diferença muito grande entre alimentos naturais e produtos industrializados, porque aqui eu não espero, por exemplo, que um iogurte tenha carboidrato. Tanto carboidrato assim. Então, isso significa que existe um acréscimo de carboidrato. Quando eu penso aqui, na sequência, a laranja, 8,5. O queijo, o queijo mais duro, 0,1. Porque toda a lactose e a glicose do queijo vai ser usado na fermentação e vai sair também do soro. No leite de vaca, 4,8. Floco de milho sem açúcar, na cerveja, no vinho e no vinho branco. Então, quando a gente toma um vinho, um vinho mais doce, óbvio, tem mais açúcar. E aí a gente tem essa quantidade. Então, isso aqui é para ilustrar, para a gente pensar, começar a entender o processo do metabolismo. Ok. Vamos pensar, então, no poder educorante de doçura dos carboidratos. e a intensidade do sabor doce. A sacarose é considerada do corante padrão. Então, a gente coloca ela como 100. E aí, você pode pensar em poder adoçante e eu coloco esse poder igual a 100. Quando eu penso em sucralose, eu já tenho um poder muito maior, 600. 300. Quando eu penso em sacarina, 300. Estévia, 300. Eu vou fazer uma parte aqui na estévia. Muitos profissionais de nutrição recomendam o uso de adoçante estévia. A estévia, que é um estereosídeo, ela vem de uma planta chamada estévia, e aí o educorante é um estereosídeo. E o que que acontece? Ele tem um poder adoçante, sim. Tem um resíduo amargo, importante, que é rejeitado por algumas pessoas. Mas a estévia, ela tem uma característica, ela tem sido demonstrado que ela é um disruptor endócrino. E o que que é isso? Você tem todo o metabolismo dos hormônios, que é, então, toda a parte endocrinológica do seu organismo. O alto consumo de estévia parece se relacionar à alteração desse metabolismo endocrinológico. então o consumo de estévia em grande quantidade está relacionado em alguns casos a uma dificuldade do funcionamento da tireoide. Então qual é a recomendação quando você for nutricionista? Consuma açúcar com moderação, o mínimo que você puder. Evite adicionar açúcar às preparações. Então é óbvio, você não vai fazer um bolo sem açúcar, mas coloque menos açúcar. vá modulando o seu paladar e não use adoçante. Os adoçantes têm uma relação muito importante. Quando você usa um adoçante, você ativa nas suas papilas a percepção do sabor doce. Isso faz com que vá uma mensagem para o seu cérebro e o seu cérebro entende que você está consumindo uma fonte de calorias a partir de carboidratos que precisa ser digerido. O que ele faz? Ele manda um sinal para o seu intestino e aí ele começa a fazer a produção das enzimas digestivas para carboidratos. Acontece que o adoçante na maioria das vezes não é digerido e não é absorvido ou ele tem um valor calor menor do que a sacarose por exemplo que seria o composto a base de glicose. O organismo gastou energia para fazer o processo de digestão mas ele não vai ganhar essa quantidade de calorias. O que ele faz? Ele avisa para o seu cérebro que houve o gasto mas não houve a entrada das calorias. E aí o seu cérebro automaticamente avisa para você que você tem que comer mais. Então os adoçantes a longo o consumo de adoçantes a longo prazo aumentam a fome do indivíduo. Então inicialmente no primeiro ano ele começa a perder peso. Depois disso ele diminui a gestão calórica óbvio. Se ele diminui a gestão calórica e os adoçantes ele começa a perder peso. Acontece que depois mais ou menos de um ano esse adoçante começa a não enganar mais o organismo e o organismo manda comer mais. Então você começa a aumentar o consumo de alimentos e consumo de calorias. significa que você aumenta o consumo de calorias se você vai aumentar o peso. Além disso é muito comum a gente ver o uso de refrigerantes com adoçantes. O refrigerante normalmente é um produto que causa dano ao organismo. O refrigerante adoece o organismo. E aí você pensa assim é por causa do açúcar então vamos tomar um refrigerante com adoçante. Os trabalhos mostram que o refrigerante com adoçante ele causa um dano maior ainda ao organismo. Ele te predispõe a maior quantidade de doenças do que o consumo. Então o ideal é não consumir refrigerante e principalmente não consumir refrigerante com adoçante. E a gente está falando de um a dois copos de refrigerante por dia para levar esse dano. Continuando aqui a gente tem o aspartame a frutose a glicose a galactose e a lactose. Veja que a frutose ela contribui para a doçura mais do que a sacarose. e que a glicose sozinha contribui menos. A lactose bem pouco a galactose um pouquinho mais. Por isso quando você come uma fruta você sente esse sabor doce bem mais acentuado. Óbvio se você já não estressou suas papilas linguais pelo consumo excessivo de sacarose. Então consumir frutas é importante exatamente porque você tem ali uma ação da frutose que vai ser importante na absorção do seu organismo mas junto dessa frutose dessa glicose que está presente nessa fruta você tem um monte de outros compostos. Então a gente não tem ali uma caloria vazia. O termo caloria vazia é questionado mas basicamente seria um produto que não te dá nenhum outro nutriente apenas carboidratos sem agregar um outro valor a esse produto ou a esse alimento. Continuando para a gente entender a importância da absorção e da questão do consumo dos alimentos é preciso entender que diminuir o consumo de carboidrato não vai fazer com que você tenha uma menor quantidade necessária de glicose funcionando funcionante do seu organismo mas consumir muita frutose vai fazer com que haja uma alteração do metabolismo de glicose a gente volta ao slide do açúcar invertido ou do que a gente chama de xarope de milho ou glucose de milho que é encontrado em grande parte de produtos industrializados e aí quando você pensa assim vou consumir uma barrinha de cereais porque é saudável olha a composição dessa barrinha e você vai ver que tem xarope de milho que tem glucose ou açúcar invertido qual o problema disso? quando eu coloco o açúcar invertido quando eu separo a glicose da frutose e aumento esse consumo de frutose acontece uma coisa interessante tanto a glicose quanto a frutose precisam ser fosforeladas então a glicose entra na célula a frutose entra na célula e vai ser fosforelada fosforelar significa que eu vou colocar um radical fosfato aonde eu tive esse radical fosfato? do ATP então aqui eu começo a entender eu tenho a frutose e aí eu vou transformar o ATP em ADP e vou fosforelar essa frutose então ela passa a ser frutose ou fosfato da mesma forma eu vou ter a glicose e vou fosforelar essa glicose a glicose 6-fosfato até aí tudo bem acontece que a frutose ela não consegue se desfosforelar ela não volta a ser frutose simplesmente então eu tenho que fazer alguma coisa com essa frutose no fosfato alguns órgãos conseguem desfosforelar a glicose mas normalmente a glicose vai ser utilizada no organismo e ela só vai ser utilizada fosforelada quando você precisar de energia caso contrário a glicose vai se transformar em glicogênio no músculo e no fígado mas a frutose não faz uma cadeia de frutose então ela precisa ser utilizada então a partir do momento que eu transformei a frutose em frutose em fosfato eu tenho que dar continuidade a isso e aí você tem muita frutose mas você tem uma quantidade limitada de ATP então a primeira frutose que entrou foi fosforelada transformou esse ATP em ADP a segunda frutose que entrou transformou o ADP em AMP e a terceira frutose que entrou transformou esse AMP em IMP então esse AMP já não tem mais fosfato e ele precisa ser biotransformado no nosso organismo ele vai ser transformado em ácido úrico bom vamos dar continuidade aqui a essa frutose que pode ir para de hidroxicetona fosfato ou pode ser fosforelada novamente e se transformar em frutose 1,6 fosfato ou pode se transformar em gliceraldeído quando eu junto a frutose 1,6 bisfosfato com gliceraldeído eu tenho a xilose 5 fosfato e aí essa xilose 5 fosfato vai se transformar em PP2A ou em CH-RESP e vai até o VLDF da mesma forma o gliceraldeído sozinho vai se transformar em piruvato em acetilcoenzima A se você estiver precisando de ATP você vai entrar no ciclo de Krebs e lá no ciclo de Krebs na mitocontra você vai produzir então o ATP vai produzir CO2 e vai produzir água só que chega um ponto que você não precisa mais produzir ATP e aí você tem uma quantidade muito grande de acetilcoa essa acetilcoa então se transforma em citrato esse citrato em acilcoa e vai para o VLDL esse VLDL então vai levar essas substâncias e vai até a célula de novo dentro da célula e aí vai fazer a lipogênese do novo significa que eu vou ter aços graxos livres que vão ser transformados e vão ser levados até o tecido adiposo para que eles possam fazer a constituição de gordura então eu consumi frutuose em excesso eu passei a comer muita barra de cereal muito biscoito muitos produtos industrializados o que vai acontecer eu aumento o ácido úrico e eu aumento o meu percentual de gordura pura e simplesmente mesmo que eu não aumente a ingestão de calorias ok agora pensa no indivíduo tentando emagrecer e aí ele reduz a quantidade de calorias automaticamente ele acaba tentando ir para a suplementação para produtos industrializados e aí esses produtos eles são ricos em frutose e aí o que acontece além de ele aumentar o percentual de gordura ele está diminuindo a ingestão calórica então ele vai precisar de mais energia então onde ele vai tirar essa energia primeiro do carboidrato circulante depois ele começa a tirar essa energia ou do tecido adiposo ou do músculo da proteína das proteínas existentes no organismo então para o organismo que está em déficit calórico e eu sou obrigado a fazer repívio porque meu consumo de frutose está muito alto é muito mais fácil eu quebrar proteína até aminoácidos e usar esses aminoácidos do que eu simplesmente usar a gordura então vai ser muito mais difícil para um indivíduo perder peso se ele consumir produtos industrializados do que se ele consumir por exemplo uma fruta mas aí você vai falar assim mas Renato fruta tem frutose sim a fruta tem frutose só que a quantidade de frutose de carboidratos que a gente viu que tem na fruta ela é muito menor então isso acaba não acontecendo então precisa-se comer fruta sim e aí você pode pensar assim não gosto de comer fruta então vou comer o suco aí a gente tem um problema quando você pensa na fruta você não pensa ela como fonte de calorias você pensa ela como nutrição e ela tem ali carboidratos ela tem um pouquinho de proteína ela vai ter alguma gordura mas ela vai ter muitas vitaminas e minerais mas além disso ela vai ter compostos bioativos que fazem todo o processo de proteção do nosso organismo então consumir fruta faz com que além de você tenha a nutrição você tenha a proteção e aí você pega essa fruta espreme-a lembra que as frutas são ricas em fibras quando você bate a fruta ou espreme a fruta você não necessariamente está consumindo essas fibras então você deixa de ter um fator de proteção ok além disso o fato de você fazer esse suco e aí se você toma imediatamente ok mas se você guarda na geladeira ou se você industrializa esse suco e acrescentar açúcar você precisa também acrescentar conservantes e esses conservantes são para impedir o crescimento bacteriano então quando você consome esses produtos você dificulta o crescimento bacteriano para que ele tenha um maior tempo de prateleira mas isso também atrapalha toda a sua microbiota intestinal além disso para fazer um suco de laranja por exemplo você vai gastar de 3 a 5 laranjas a carga de carboidrato é muito grande comer 5 laranjas faz com que você tenha uma saciedade muito grande mas tomar o suco de 5 laranjas vai aumentar muito a sua glicose com o aumento da glicose aumenta também a insulina e aí você vai ter o que a gente chama de efeito rebote que é a queda dessa glicose pelo aumento abrupto de insulina quando isso acontece você tem uma hipoglicemia e uma das reações da hipoglicemia é aumentar a fome então enquanto que a laranja vai ser absorvida lentamente e você vai ter saciedade ou seja você vai ter fome mais lá pra frente o suco de laranja vai ser absorvido rapidamente e você vai ter fome mais cedo porque ele é um estimulante de apetite isso é tão interessante e essa carga de carboidrato é tão grande que muitas pessoas chegam a ter desconforto intestinal e diarreia tomando suco de laranja principalmente quando estão nervosos por quê? existe uma osmolaridade que é a concentração de açúcar em volume de água e aí quanto mais alta essa osmolaridade mais você vai puxar a água pra aquele local então o intestino quando você consome o suco ao invés da água do suco ir pra célula a célula começa a jogar a água pra fora pra poder diminuir a osmolaridade o nosso organismo suporta uma osmolaridade de até 500 e o suco de laranja tem em torno disso a um pouquinho mais 530 então por isso ele pode causar desconforto pra algumas pessoas pra gente entender então só pra esclarecer esse processo eu vou só dar um zoom aqui nesse outro esquema pra gente perceber essa absorção celular então veja eu tenho a frutose e tenho a glicose nesse caso os dois vão precisar do glúte 2 o glúte 2 é um transportador de glicose e de frutose ele vai fazer com que essa frutose e essa glicose entre na célula e aí essa frutose então a partir da produção do uso do ATP vai transformar o ATP em MP e vai aumentar o ácido cítrico essa frutose um fosfato vai se transformar em gliceraldeído como eu falei em dihidroxetona isso a dihidroxetona se transforma em glicerol o gliceraldeído vai até peruvato e esse glicerol vem aqui por resterificação diacilglicerol triacilglicerol VLDL e aí eu tenho o transporte da gordura para as células quando eu penso na glicose ela vai fazer o processo glicose 6-fosfato que vai se transformar em frutose 6-fosfato que é diferente da frutose 1-fosfato e aí eu vou ter a frutose 1-6-bifosfato que vai se transformar então muito mais em gliceraldeído o gliceraldeído em piruvato que pode se transformar em lactato na ausência de oxigênio acetilcoa ciclo de Krebs ou ciclo do átomo sucítico CO2 e água citrato acetilcoa novamente e aí o excesso dessa acetilcoa vai se transformar então em tripicerídeo então o que acontece o excesso de frutose ele não consegue necessariamente entrar no ciclo se não precisar de energia ele vai acabar produzindo ácido úrico e produzindo ácido graxo isso faz com que eu tenha então um aumento das gorduras circulantes no organismo um aumento do ácido úrico no organismo consequência disso dores articulares pode ocorrer esteatose hepática e com certeza vai ocorrer o aumento da deposição de gordura nos tecidos ok acho que dessa forma fica claro para a gente entender esse processo aqui é só o resumo de tudo que eu falei para a gente entender melhor esse processo então eu tenho aqui todo o processo lactose glicogênio lactose todas as vias de biotransformação e aí vocês podem olhar isso com calma depois tem que a gente repetir tudo isso de novo mas é um esquemão mostrando como cada carboidrato vai fazer o processo de metabolismo no nosso organismo bom o que a gente pode falar então vamos integrar essa rota metabólica vamos entender como tudo isso funciona e aí eu tenho todo o processo de metabolismo intermediário é importante você entender que isso aqui é só uma revisão não cabe a essa disciplina explicar a parte bioquímica disso então se você tiver dúvida desses processos você precisa sentar e estudar o que a gente tem aqui todas as vias via de pentosefosfato sínteses de gásticos como é feita essa via eu tenho então todo o processo de formação de glicogênio olha aqui a formação do glicogênio está vendo eu tenho a cadeia linear as ramificações eu tenho então a glicose a utilização da glicose até chegar a piruvato e aí esse piruvato vai entrar na membrana da mitocôndria se transformar em acetilcoa entrar no ciclo de Krebs que aí eu vou ter que citrato aconitato succinato alfaceto glutarato fumarato oxaloacético então a partir daqui então eu vou fazer toda a questão da cadeia respiratória lá na membrana da mitocôndria produzir esse ATP além disso que é a cadeia transportadora de elétron e a produção de ATP então eu vou ter todos esses processos envolvidos o que que seria interessante você fazer estudar pegar um mapa metabólico passar o olho sobre essas vias todas e estudar um pouco essas vias porque até aqui você acho que já entendeu a importância do metabolismo para você ser um bom nutricionista imagina que muitas vezes você pensou por exemplo numa barra de cereal como algo saudável e a verdade é que se você não entende metabolismo você acaba prescrevendo produtos que não são necessariamente ideais para algumas pessoas é claro que a gente tem que pensar no terrorismo nutricional porque falando desse jeito fica parecendo que nenhum produto industrializado é bom isso não é verdade existem hoje no mercado empresas que são especialistas em construir produtos destinados a uma saúde melhor uma promoção da saúde então você está falando que eu nunca mais vou poder comer uma barrinha de cereal não você pode e deve consumir só que faça isso com moderação se você puder escolher um alimento in natura consome ao invés de uma barrinha uma fruta ou um grão então você pode por exemplo fazer um potinho cortar a sua maçã colocar ali gotas de limão para essa maçã não escurecer e aí tem todo o processo de escurecimento enzimático e um outro potinho com castanhas que leva isso para onde você for consome essa maçã consome essa castanha quer melhorar quer acrescentar um cereal pode colocar um cereal ali ou você quer colocar mais grãos ali coloca uma chia coloca uma uma veia em flocos e aí você vai ter a mesma estrutura da barra de cereal a diferença é que você não vai ter o xarope de milho ou a glicose invertida que vai te causar todo aquele processo que a gente falou então estuda o metabolismo olha o mapa metabólico entenda um pouco mais disso para que você se torne um nutricionista do tipo daquele que resolve o problema sabe por que a gente faz nutrição a gente faz para resolver o problema a gente não não estuda nutrição para ganhar dinheiro a gente não estuda nutrição para ser reconhecido ou para ter um status existe um porquê isso tudo é consequência de você estudar nutrição mas efetivamente por que que você estuda nutrição você é um profissional de saúde o que um profissional de saúde faz ele ajuda pessoas com problema a melhorar essa condição ou a resolver esse problema tá como que você faz isso através do conhecimento então o que que você faz você prescreve viu como a sequência do porquê como e o que ela é muito importante se você pensar assim é eu prescrevo dieta mas tá tem um monte de gente que prescreve nem por isso as pessoas vão te procurar sabe quando as pessoas vão te procurar quando essa dieta for prescrita por você e não a dieta mas você prescrevendo a dieta então ninguém procura as pessoas procuram o profissional que prescreve essa dieta e para esse profissional ser procurado as pessoas vão enxergar em você o porquê você prescreve como você prescreve e o que você prescreve aí sim a sociedade te reconhece aí sim você ganha dinheiro aí sim você tem status e uma pessoa que gosta do que faz sabe fazer bem tudo isso e sabe como fazer tudo isso tem status tem dinheiro e é reconhecido com certeza uma pessoa feliz e não é para isso que a gente está aqui não é para ser feliz então esse foi o momento filosófico professor Renato todas as aulas tem sempre uma parte que existe esse processo de falar um pouco da filosofia porque ela também faz parte dessa rede de conhecimento não adianta você saber tudo isso de bioquímica de metabolismo se você não entender por que você está tendo esse conhecimento então você vai assistir essa aula por que? só porque é uma obrigação sua? bom se é uma obrigação coloca ela lá no youtube na velocidade 2.0 ao invés de horas de aula você vai ter minutos de aula e vai pulando todas as etapas no final das contas você vai ser prescritor de dietas e as pessoas vão te procurar para ter uma dieta igual muitas vezes procuram para ter um atestado e aí enquanto o outro que está elaborando entendendo todo esse processo as pessoas vão procurar porque ele é a pessoa que faz a melhor dieta entendeu a diferença fica a dica momento filosofia Renato Nunes continuando então quando a gente pega todo esse metabolismo que não é pouco não é uma coisa muito simples de entender a gente precisa pensar no destrinchar desse processo então aqui é só a mesma ação a célula da membrana a galactose a glicose a frutose e aí como isso se processa no nosso organismo por trás de tudo isso eu tenho toda essa numeração e todas as enzimas e as reações que acontecem nesse metabolismo então veja para o simples metabolismo de um carboidrato eu preciso de um monte de outras substâncias da onde vem essas substâncias como elas surgem quem as fabrica onde elas moram onde elas vivem assista agora para a gente entender isso pensa no processo onde estão essas substâncias dentro da célula de onde elas vieram da célula quem as produziu a própria célula como através de uma fita de RNA de onde veio essa fita do núcleo de onde do núcleo do DNA mas quem mandou o núcleo a produzir a própria presença do carboidrato na célula tudo está interligado e aí você vai entender o porquê que a gente fala em rede eu não dou aula de forma binária eu só dou aula explicando os processos de rede você vai falar assim Renato mas as suas aulas são muito difíceis de entender sim elas são difíceis mas são possíveis de ser entendidas se você entrar no processo binário você vai ter que decorar tudo isso se você pensar em rede você vai entender tudo isso o que você decorou há um mês atrás você lembra? o que você entendeu lá na sua infância você lembra? então a diferença entre decorar e entender é exatamente isso a gente decora a tensão de forma binária a gente entende a tensão do formato de rede é preciso sentar e estudar o que eu tenho então aqui mais uma vez um esquema glicose aqui eu já tenho a presença da insulina o receptor de insulina e aí eu tenho os transportadores aqui eu vou ter já um outro tipo de transportador que é o clube 4 ele é dependente de insulina esse metabolismo de glicose síntese de glicogênio lipídios e proteínas expressão gênicas específicas vão fazer todo esse processo para que eu tenha crescimento diferenciação celular então a expressão gênica inespecífica todas as vezes que eu tenho a absorção ou tenho o encaixe de uma substância da membrana a absorção de uma substância eu automaticamente preciso de fazer toda uma produção do núcleo para que isso possa ser utilizado dentro da célula então por exemplo é como se você tivesse uma festa você vai à festa e aí você vai a festa vestido então a glicose seria o seu vestido mas além do vestido você precisa tomar banho você precisa lavar cabelo você precisa passar maquiagem você precisa de sapato você precisa de perfume você precisa de acessórios e tudo isso está dentro da sua casa então o vestido vem de fora e aí a casa provém todos os outros adereços que você precisa utilizar então pensa na glicose e pensa no metabolismo de carboidrato dessa forma e aí o que isso afeta isso vai afetar a minha glicemia então eu vou ter hormônios que são reguladores e contra reguladores a insulina vai colocar então a glicose dentro da célula diminuindo a glicose no sangue o glucagon a adrenalina e o cortisol também fazem parte desse processo só que como contra reguladores então quando eu tiver uma hipoglicemia quando eu tiver uma necessidade de lutar ou de fugir eu vou acionar a adrenalina e quando eu tiver estressado eu aciono o cortisão se a minha glicose abaixa eu aumento o glucagon esse glucagon então vai fazer com que haja um aumento da produção de glicose no organismo a partir de aminoácidos e a partir de lipídios se eu estou num processo de pânico de tensão eu vou ter a adrenalina que vai fazer com que essa glicose vá para o sangue novamente para ir ter como destino os locais onde eu vou mais utilizar por exemplo se eu vou correr eu vou precisar de mais glicose então eu vou usar essa glicose e se eu tenho uma vida muito estressante ou se eu não durmo direito ou se eu tenho um processo inflamatório crônico eu acabo aumentando o cortisol e o cortisol aumenta a glicose no sangue então uma das principais coisas que um paciente diabético por exemplo não é tirar o carboidrato é diminuir o cortisol diminuir a adrenalina e diminuir as relações de hipoglicemia dele e aí uma das coisas que a gente faz para diminuir o cortisol é ter um sono regular é importante que esse indivíduo pense em diminuir a injeção de alimento a partir das 8 horas vá dormir entre 10 e 11 horas no máximo e tenha um sono tranquilo para que ele diminua a produção de cortisol então a gente vê que tudo está relacionado eu tenho a insulina que tira a glicose do sangue e eu tenho esses três outros hormônios que colocam a glicose no sangue então é uma briga injusta é 1 contra 3 por isso que se você estressa muito o seu pâncreas se você aumenta muito o consumo de carboidrato se você consome muitos açúcares refinados e você tem uma vida estressante se você vive sobre adrenalina e você está sempre com processos inflamatórios a sua chance de ter uma resistência à insulina acaba sendo maior e aí cada um vai desenvolver esses processos de acordo com a pré-disposição genética o estilo de vida e principalmente de acordo com o dano que está sendo causado ao organismo continuando então eu vou ter como efeito o que a gente falou o glucagon aumenta a glicemia através da glicogenólise hepática então quebra o glicogênio a glicogenólise então vai aumentar a lipólise aumentando o glicerol e esse glicerol se transformando em glicose que vai aumentar a glicemia a adrenalina vai fazer lipólise aumentando os aços graxos de cadeia longa e cadeia curta que vão poupar a glicose no sangue vai preparar o corpo para lutar ou fugir e eu vou ter uma glicogenólise muscular que é diferente da glicemia então eu vou ter a quebra também da glicose no músculo mas isso não vai para a cor de sanguínea o cortisol vai aumentar a lipólise então vai aumentar a quebra de gordura vai aumentar então a glicemia mas também aumenta os aços graxos no sangue a proteólise aumentando então a quebra de proteína de aminoácidos e vai ter a ação em alguns casos anti-inflamatória e imunossupressora isso se ele não estiver em excesso ou secretado de forma crônica se eu tenho um aumento de cortisol eu desregulo o cortisol no meu organismo eu vou fazer exatamente o contrário eu vou causar uma inflamação e eu vou causar uma diminuição da imunidade desse indivíduo ok? como é que eu faço a dosagem da minha glicose no organismo através de equipamentos ou de aparelhos então hoje tem inúmeros aparelhos no mercado você tem aqui os glicosímetros você tem a canetinha que você faz a função digital você tem medidores disso você tem também por luz você pode medir as glicolas por luz e você tem aparelhos que você coloca medidores na pele tem uma agulha você fixa isso na pele ele pode ficar dependendo do produto de um mês e você tem um aparelhinho que toda vez que você passa esse aparelhinho te dá a dosagem de glicose então isso é muito útil pra gente fazer o controle da glicemia pra indivíduos que tem problema com a glicemia que tem problema de insulina diminuição da produção de insulina ou resistência à insulina e são aparelhos razoavelmente acessíveis e primeiro você consegue comprar por cerca de 90 reais esse daqui já custa 500 e o problema aqui são as tiras que são mais ou menos 1 real cada tira pra você fazer a medição de glicose e o inconveniente de você estar furando o dedo todos os dias às vezes várias vezes por dia e aí eu posso pensar então pra monitorar esse aumento de glicose no sangue sobre contagem de carboidrato e sobre controle glicêmico quando eu penso em contar carboidrato significa que todas as vezes que eu vou consumir um alimento eu vou ver a quantidade de carboidrato que existe nesse alimento e aí eu padronizo isso pra amanhã pro lanche da manhã pro almoço lanche da tarde o jantar e pra minha ceia quanto de carboidrato eu posso consumir pra eu manter essa glicose numa normalidade ou em níveis mais adequados e com isso eu vou estar modulando a minha glicemia é importante que esse processo seja feito acompanhado por um nutricionista e que o nutricionista decida essas quantidades pra que a gente consiga então ajustar então muitas vezes o médico faz uma prescrição de insulina e a gente tem que adequar essa prescrição de insulina ao que o médico tá pedindo quanto que na verdade a gente deveria prescrever a dieta a melhor dieta pra esse indivíduo e o médico aí sim o médico fazer a dosagem a prescrição da dosagem de insulina bom esse disse um processo bem complexo pra fazer isso e aí essa parte vocês vão ver na disciplina de dietoterapia 2 como é que eu vou fazer essa contagem eu basicamente faço essa contagem pra indivíduos que são diabéticos e aí eu vou pensar mais ou menos em 15 gramas de carboidrato por unidade de insulina se esse indivíduo for obeso eu posso pensar então em 6 gramas de carboidrato por unidade de insulina e aí todo esse processo vai ser feito com acompanhamento médico então isso é só pra ilustrar pra você entender onde você vai utilizar essa informação lá na frente além disso você vai pensar em índice glicêmico índice glicêmico é um índice calculado pra saber qual é a quantidade de aumento da glicose no sangue que esse alimento te produz o índice glicêmico ele é calculado a partir da glicose ou do pão então você dá 50 gramas de glicose ou 50 gramas de carboidrato vindo de um pão francês ou um pão de forma você padroniza esse pão então veja não são 50 gramas de pão são 50 gramas de carboidratos vindo do pão isso equivale mais ou menos umas 5 fatias de pão de forno ou dois pães franceses e meio então você dá esse pão só o pão e você vai medir a glicose desse indivíduo então ele começa em jejum você mede a glicose ele consome o pão 5 minutos depois que ele acabou de consumir você mede a glicose de novo e aí você vai medindo de 30 em 30 minutos com isso você faz uma curva a essa curva então aqui eu tenho a linha de base que é a linha de jejum a essa curva eu chamo calculo o índice glicêmico então as áreas dessa curva acima da área do jejum são calculadas e ali eu tenho o índice glicêmico eu vou classificar esse índice glicêmico como alto médio ou baixo a partir da glicose eu doso faço isso com a glicose doso o valor que eu encontro da dosagem eu vou dar valor de 100 então eu dei a glicose esse valor passa a ser 100 e aí eu comparo com os outros alimentos fazendo da mesma forma então eu vou tentar maçã vou testar o feijão vou testar um biscoito recheado e aí eu vou fazer a curva do mesmo jeito e vou fazer a dosagem até chegar ao valor do índice glicêmico se esse valor a partir da glicose for acima de 70 ele é alto a partir de 56 a 69 ele é médio e a partir de menos de 55 ele é baixo só que se eu fizer com o pão eu vou fazer a dosagem do pão e aí eu vou ter um valor para esse pão que é diferente do valor da glicose a esse valor do pão eu também chamo de 100 então quando eu faço a dosagem a partir do pão o pão como referência esses valores mudam então um alto índice glicêmico é acima de 95 o médio índice glicêmico é de 76 a 94 e um baixo índice glicêmico menor do que 75 então veja quando eu olho o índice glicêmico dos alimentos eu preciso saber qual é a fonte de comparação porque pode ser que você use a tabela do pão para avaliar um alimento que foi feito como padrão a glicose então é óbvio que esse alimento vai acabar tendo um índice menor do que o real se ele for comparado com o outro em contrapartida se eu pego um alimento que foi dosado a partir da glicose então esse alimento tem um valor obtido a partir da glicose quando eu comparo ele usando o pão como referência esse alimento vai estar menor mas se eu comparo ele de uma outra forma ele pode estar maior então isso precisa ser entendido então por exemplo se eu tenho um alimento que tem um médio índice glicêmico porque ele foi feito comparado com o pão e eu avario a tabela de glicose então pensa assim ele vai ter lá um índice glicêmico de 76 ele foi feito com o pão ele tem um valor de 76 só que eu vou comparar ele com a tabela da glicose e 76 para a glicose é alto então na glicose se a gente observar aqui acima de 70 é alto então vamos supor eu peguei um alimento ele deu fiz o índice de 70 ele é partido de pão e ele deu 76 mas eu vou avaliar ele por exemplo na classificação de glicose aqui ele é alto aqui ele é médio só que se ele for 75 e ele for feito pelo pão 74 ele vai ser baixo mas se eu comparar ele com a tabela de glicose vai ser alto por que eu estou explicando isso? algumas pessoas começaram a colocar que a tapioca era um alimento de alto índice glicêmico e elas estavam fazendo exatamente isso as dosagens da tapioca eram feitas a partir do pão como referência e elas estavam sendo analisadas como referência de glicose e aí isso dá uma confusão danada não diz o que me disse e aí os blogueiros de plantão começam a dar desinformação para as pessoas essa é a diferença entre um profissional um blogueiro e um coach entendeu? e aí as pessoas tendem a buscar aquilo que dá ibope aquilo que dá confusão e a gente leva um tempo a um para poder explicar isso agora imagina se para você que é aluno de nutrição entender isso já foi difícil imagina para um leigo então por isso que a gente estuda nutrição porque a gente tem autoridade no que a gente fala existem várias tabelas sobre índice glicêmico disponíveis na internet você pode acessar essas tabelas depois eu vou disponibilizá-las para vocês também mas o mais importante é saber a fonte de referência desses alimentos e em qual padrão você vai comparar se você vai comparar com o padrão glicose ou se você vai comparar com o padrão de pão branco ok? continuando então o que acontece se eu consumir um alimento de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico o que isso importa? as pessoas dizem como é o produto de baixo índice glicêmico como é o produto de baixo índice glicêmico por quê? quando você consome um produto com baixo índice glicêmico essa é a curva que ele faz e aqui veja que eu tenho um aumento da queima de gordura se eu consumo um produto com alto índice glicêmico o que vai acontecer? eu vou aumentar o armazenamento e aí eu vou aumentar também a adipogênese então eu vou ter uma lipogênese muito maior e um alimento com alto índice glicêmico faz o que? ele aumenta a fome lembra que eu falei lá do suco de laranja? então o que acontece? quando eu chupo a laranja eu vou ter um aumento da queima de gordura se eu tomo suco de laranja eu vou armazenar a gordura e vou aumentar a fome então é impossível e aí você pode falar assim Renato mas suco de laranja é uma coisa saudável e você pode usar como estratégia nutricional para indivíduos por exemplo que tem dificuldade no apetite então você dá por exemplo meia hora antes para esse indivíduo meio copo de suco de laranja meia hora antes do almoço meio copo de suco de laranja ou em alguns indivíduos uma hora e é por isso que alguns indivíduos tem fome quando comem maçã a maçã ela é interessante ela faz uma curva parecida com uma curva de alto índice glicêmico porém é uma curva um pouco diferente então eu vou colocar aqui acompanha aqui agora ela faz essa curva aqui só que aqui ela desce um pouco mais então para alguns indivíduos a maçã tira a fome para outros indivíduos a maçã aumenta a fome e por que que isso acontece é a individualidade metabólica indivíduos que tendem a ter hipoglicemia quando consomem maçã tem mais fome indivíduos que tem uma glicemia mais normal quando consomem maçã se sentem mais saciados lembrando que todos os indivíduos que tem hipoglicemia constante eles são candidatos a se tornarem diabéticos no futuro então para eles o maior número de alimentos com baixo índice glicêmico possível ao longo da vida isso é uma regra uma alerta para que ele possa adiar ou impedir que ele se torne diabético por resistência à insulina no futuro nutrição é uma ciência fantástica se você não se apaixonou até agora com essa aula então você tem algum problema diz aí se você concorda coloca aqui embaixo o seu depoimento fala o que você achou o que você gostou e principalmente como que a gente pode melhorar isso para que você entenda de uma forma mais simples todo esse mundo complexo da nutrição a gente está quase acabando então carga glicêmica é um outro conceito basta ter o índice glicêmico não existe também a importância da carga glicêmica e o que que é essa carga glicêmica eu tenho o índice glicêmico do alimento mas eu tenho a quantidade de alimento que eu estou consumindo então se eu consumir pouco um alimento de alto índice glicêmico pode equivaler a eu consumir muito um alimento de baixo índice glicêmico ou seja o peso a glicemia total vai ser o mesmo então esse é o conceito então a carga glicêmica ela quantifica o efeito total de uma determinada quantidade de carboidrato ingerido enquanto que essa glicose plasmática vai ser aumentada isso vai representar então pelo índice glicêmico de um alimento e pelo seu conteúdo de carboidrato disponível na forma a gente vai ter então a carga glicêmica é o índice glicêmico vezes o total de carboidratos da porção que você está consumindo dividido por 100 então eu faço dessa forma e aí o que eu tenho veja que a carga glicêmica para ela ser considerada baixa tem que ser menor do que 10 média tem que ser menor do que tem que ser entre 11 e 19 e alto tem que ser relacionado a 20 olha só isso está sendo comparado com o índice glicêmico da glicose ok então nem precisa disso então aqui maior que 70 alto entre 55 e 69 médio e menor que 55 baixo e aí qual a importância dessa carga glicêmica porque ela também vai definir o índice insulinêmico o que é esse índice insulinêmico quando você consome carboidrato isso transforma é digerido vai até a glicose essa glicose cai na corrente sanguínea e eu começo a liberar a insulina só que se eu libero muita insulina significa que eu tenho muita glicose circulando então a esse valor de insulina eu chamo de índice insulinêmico e aí eu comparo o índice glicêmico a glicemia a carga glicêmica e o índice insulinêmico para a gente poder ter uma análise de como esse metabolismo está se comportando isso é muito importante para você fazer um diagnóstico nutricional desse indivíduo muitas pessoas tem um processo de inflamação e aí ele acaba tendo uma glicose matinal muito muito alta então para essas pessoas pode ser que isso aconteça porque ela está fazendo uma hipoglicemia à noite e aí você está lançando mão por exemplo das suas reservas do corpo transformando em glicose para aumentar essa glicose então ela acorda com a glicose um pouco alta nesses casos o que eu preciso fazer monitorar a glicemia desse indivíduo à noite e de madrugada se de madrugada ele está com baixa glicemia e de manhã ele está com alta glicemia significa que o organismo está produzindo glicose para aumentar a glicemia dele que está baixa durante a madrugada o que eu faço à noite antes dele dormir eu vou dar um alimento em pouca quantidade de baixo índice glicêmico com uma digestão lenta que tenha amido resistente que tenha outros processos que vão diminuir a absorção que essa absorção vai ser mais lenta para que ele acorde então com uma glicemia normal além disso algumas pessoas têm uma inflamação maior na hora do almoço e às 6 horas da tarde é normal que a gente esteja inflamado nesses horários mas para algumas pessoas essa inflamação é muito maior então para essas pessoas eu não posso dar uma carga de carboidrato muito grande então o almoço dessas pessoas vai ser mais restrito então veja o quanto que entender de um metabolismo vai te ajudar lá na frente na prática clínica olha que interessante isso aqui é um exemplo de carga glicenca pensa numa quantidade de banana que te dê então 100 gramas de banana e essas 100 gramas de banana vão te dar um índice glicêmico de 52 ok só que nessas 100 gramas de banana eu vou ter 24 gramas de carboidrato vamos para a melancia 100 gramas de melancia vai te dar um índice glicêmico de 80 mas a quantidade de carboidrato é de 13 gramas então veja apesar daqui eu ter um índice glicêmico maior do que aqui eu tenho uma carga glicêmica menor ok então aqui minha carga glicêmica vai ser de 10 aqui vai ser de 12 o que significa isso que comer 100 gramas de banana ou comer 100 gramas de melancia apesar da melancia ter um índice glicêmico maior ou seja eu vou consumir eu vou aumentar a minha glicose mais em um período mais curto do que se consumir banana eu vou ter um gasto de insulina maior consumindo banana do que consumindo melancia então se eu tenho se eu sou um indivíduo que eu preciso diminuir a resistência a insulina eu preciso pensar em dois processos eu preciso pensar no índice glicêmico e eu preciso pensar na carga glicêmica porque quanto maior a carga glicêmica maior a quantidade de insulina eu vou precisar e quanto mais mais insulina eu precisar mais resistência eu vou causar isso é para você entender o quanto que estudar metabolismo é complicado mas principalmente se você dominar esse conhecimento imagina o que você será capaz de fazer pelas pessoas imagina o quanto as pessoas vão te procurar para sanar os problemas que elas têm olha a gente vai falar de todos os nutrientes são 38 a gente está só no primeiro entendeu agora a importância então vamos continuar e a gente vai pensar em sobrecarga glicêmica o que vai acontecer quando uma pessoa consumir carboidrato em excesso e essa parte eu vou deixar para você responder escreve aqui embaixo o que acontece depois de tudo isso que você experimentou de conhecimento com uma pessoa que tem um café da manhã da seguinte forma café com açúcar pão branco com geleia suco de laranja e além disso uma barrinha de cereal para completar para ser saudável esse café da manhã inicialmente parece saudável mas qual seria a carga glicêmica disso será que você seria capaz de calcular eu vou deixar de presente uma tabela de índice glicêmico e aí você vai pegar sua tabela de composição de alimentos vai colocar uma porção disso então um pão branco ok um copo de café com açúcar uma barrinha de cereal e um copo de suco de laranja calcula a carga glicêmica disso e fala como é que fica essa sobrecarga glicêmica como é que fica essa quantidade e aí ela vai almoçar depois disso ela vai consumir arroz macarrão vai consumir então batata frita carne e purê de batata além disso ela vai tomar um copo de suco de uva concentrado ok e de sobremesa ela vai consumir doce de leite a tarde ela repete o café e a noite ela repete o almoço antes de dormir porque ninguém é de fé ela vai comer biscoito recheado com leite com nescau ou com leite com achocolatado o quanto de carboidrato essa pessoa consumiu e qual vai ser a carga glicêmica desse tipo de comportamento alimentar dessa dieta que é feita por essa pessoa se você tem curiosidade se você quer começar a clinicar faça isso e aí proponha uma dieta procurando na tabela de índice glicêmico para substituir todos esses alimentos e ver a quantidade depois faça uma relação pensa o seguinte para cada grama de carboidrato que você consumir você vai precisar de 15 unidades de insulina e compare o nível de insulina que vai ser necessário num lugar e o nível de insulina que vai ser necessário no outro tipo de alimentação isso é muito interessante para você começar a entender a importância da nutrição e de um nutricionista na prática clínica e na vida das pessoas a nutrição tinha que ser ensinada desde o jardim de infância para que o mundo fosse um lugar mais saudável e mais feliz por isso que a gente divulga a nutrição divulgar a nutrição faz com que a saúde do mundo agradeça a gente continuando então algumas pessoas vão ter intolerância à lactose a gente fala que a gente tem intolerância à lactose ou a gente tem deficiência de lactose a gente tem os dois processos lembra lá no começo quando eu falei que a gente normalmente consome 5% de lactose e aí a gente vai ter lá a galactose e a glicose o que acontece no mundo atual no mundo moderno a gente consome muitos produtos lácticos muitos outros produtos que são adicionados de lactose e a indústria também acrescenta lactose em alguns produtos até para melhorar sabor melhorar a palatabilidade e porque você tem uma doçura menor da lactose só que a gente tem uma quantidade de lactase que é produzida pela célula intestinal quando você é criança essa quantidade é maior a partir dos 16 anos essa quantidade começa a diminuir porque se entende que a gente não iria tomar mais leite já que o leite que a gente deveria tomar seria o leite humano dentro de um contexto não industrializado isso eu não estou falando que você não pode tomar leite de vaca é um alimento só que a tendência é que a gente deixasse de consumir então evolutivamente aos 16 anos a gente começa a diminuir a produção de lactase nesse sentido se você continua consumindo muito leite você vai ter uma intolerância ou seja você não tem enzima o suficiente para digerir essa lactase essa lactose então essa lactose ela vai fermentar ela vai aumentar a osmularidade ela vai dar um desconforto intestinal e aí você vai ter então uma quantidade de água muito grande isso vai causar uma diarreia um desconforto gases dores então essas pessoas se diz que tem intolerância à lactose ou a deficiência de produção de lactase que é diferente da alergia ao leite mas esses conceitos vocês vão estudar lá na frente porque a alergia ao leite está relacionada à proteína só para a gente entender no contexto de metabolismo como que isso se processa então quando eu tenho intolerância à lactose o que acontece a quantidade de lactose que eu estou consumindo é maior do que a quantidade de lactase que eu estou produzindo isso causa fermentação isso causa uma osmolidade alta um aumento da quantidade de água então causa dilatação do abdômen dor ou a proteína dilatação e diarreia e aí algumas pessoas entraram na onda de tirar a lactose se você não tem intolerância à lactose e você tira a lactose do leite e você passa a consumir produtos sem lactose o que vai acontecer? Automaticamente você diminui a sua produção de lactase e aí você pode no futuro provocar uma intolerância à lactose ou uma deficiência de lactase então não faça o consumo de produtos sem lactose sem que haja uma orientação de um nutricionista para isso isso é muito sério porque as pessoas começam a seguir blogueiros começam a ver coach de emagrecimento e aí começam a ter teorias confubulacionistas de que a lactose faz mal e não é bem assim a princípio somente um diagnóstico nutricional pode definir se você realmente tem a necessidade de diminuir o consumo de lactose ou se você eventualmente tem uma intolerância à lactose ou uma deficiência de lactase tá bom? e a gente passa então por uma coisa muito conhecida que é o low carb primeira coisa que a gente precisa corrigir é que low carb não é dieta low carb é conduta dieta é um conceito muito mais amplo a dieta é aquilo que o indivíduo consome durante 24 horas durante a sua vida e o low carb é uma conduta que é feita em alguns casos e ela pode ser necessária em alguns casos mas ela não deve ser feita ao longo da vida ela tem várias consequências danosas para o organismo se feita por um período muito grande então a conduta low carb não pode ser chamada de dieta low carb para a gente não confundir do que é conduta clínica do que é prática clínica do que é saudável e de algo que é pontualmente utilizado dentro de um objetivo para se conseguir uma determinada característica ou um determinado resultado ok? então vamos supor o que seria um crepe low carb massa 3 ovos 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 3 colheres de sopa de creme de leite recheio de 30 gramas de carne a bolognese se consumir isso no café da manhã não tem o menor problema isso vai ajudar você com o controle da sua insulina da sua glicemia isso vai aumentar a sua saciedade então você vai comer menos no almoço não tem problema o problema é fazer isso o dia inteiro e você não ter carboidrato suficiente no seu organismo para fazer todas as outras reações que o organismo precisa tá bom? e aí vamos pensar na distribuição dos macronutrientes desse crepe o que vai acontecer? pensa bem aqui eu tenho quantidade de carboidrato em verde quantidade de lipídios em vermelho e quantidade de proteína em azul essa pirâmide ela simboliza a distribuição desses macronutrientes então se eu tenho para cá eu tenho só gordura se eu tenho para cá só carboidrato se eu tenho para cá só proteína então veja que eu tenho aqui quase um intermediário entre proteína e lipídio mas eu tenho uma tendência maior a distribuição calórica de lipídios então esse alimento ele é um alimento mais lipídico o que vai acontecer? em termos de distribuição de equilíbrio de aminoácidos ele tem os aminoácidos essenciais todos aqui mas eu não tenho necessariamente um equilíbrio desses aminoácidos isso não contribui para o organismo então eu vou ter uma quantidade suficiente de triptofano de tirosina de isoleucina de leucina de lisina de leitonina mais cisteína de varina de estidina e aí como que fica a distribuição dos nutrientes então veja eu vou ter aqui sódio muito sódio eu vou ter um pouco de cálcio fósforo 5 selênio vitaminas do complexo B e aí eu tenho a biotina epoflavina mas olha só como eu tenho uma deficiência nutricional de um monte de nutrientes por que que isso acontece? aonde estão esses outros nutrientes que não estão aqui nesse consumo eles estão nas frutas e nos vegetais então quando eu faço uma dieta a base de proteína e lipídio eu não uso carboidrato eu também não tenho uma adequação de nutrientes e aí o que que acontece? o organismo funciona mas ele funciona com um carro que é a base de gasolina e você coloca você acabou a gasolina no meio da floresta e aí o que que você tem lá no porta-malas? você tem cerveja e aí você coloca a cerveja nesse tanque de gasolina a cerveja tem álcool então assim se você colocar álcool em um carro ele vai funcionar é claro que nenhum carro funciona com cerveja mas é só uma alusão então esse álcool faria esse motor explodir e funcionar você consegue chegar até a cidade então você cumpriu o papel a cerveja já cumpriu o papel deu o álcool para o carro funcionar e chegar até a cidade o que que você faz com esse carro depois? você joga ele no lixo porque você estragou o motor dele todo então consumir uma alimentação que não é equilibrada causa exatamente isso você vai ter um excesso de determinados nutrientes e você vai ter deficiência desses outros nutrientes o que que acontece o organismo funciona mas ele envelhece mais rápido ele desgasta mais rápido então isso faz com que você adoeça mais rápido também então por isso que uma estratégia nutricional não pode ser usada por muito tempo ok? vamos avaliar então essa essa composição carga glicêmica né para mil calorias dois calorias da porção 156 índice de inflamação menos 11 esse alimento é uma boa fonte de proteína ele tem riboflavina selen é rico em gordura saturada e também contém gorduras trans ele é pobre em fibra o que que significa esse índice de inflamação? é a quantidade é a carga de inflamação que esse alimento causa então o que que significa isso? quanto mais negativo for esse valor maior a inflamação que esse alimento vai causar a gente percebe isso com relação às gorduras então enquanto que por exemplo a manteiga tem um índice de inflamação de 55 a gordura hidrogenada tem um índice de inflamação de menos 20 e o azeite de oliva tem um índice de inflamação de 120 o que que significa isso? a gordura hidrogenada te inflama a manteiga não chega a te dar uma proteção mas o azeite ela te dá uma mega proteção então ele é um anti-inflamatório então quanto mais negativo for o índice de inflamação mais inflamação esse alimento causa mas vamos pensar o seguinte esse indivíduo consumiu essa crepe óptica e foi fazer atividade física e o que que a atividade física faz? ela causa inflamação então você está consumindo um alimento um alimento inflamatório fazendo uma atividade inflamatória isso na parte da manhã lembra que eu falei que naturalmente meio dia a gente está inflamado? isso naturalmente acontece só que eu não consumi nada depois da atividade física nenhuma fruta nada que fizesse algo de proteção o meu nível de inflamação vai estar muito maior do que se eu tivesse feito uma alimentação anti-inflamatória então ao invés de eu crescer massa muscular e recuperar esse músculo que foi feito a atividade física eu vou cuidar da inflamação sistêmica do organismo então eu vou diminuir o crescimento muscular em detrimento de melhorar a inflamação do organismo pessoas inflamadas não emagrecem pessoas inflamadas não tem um bom crescimento de massa magra então é óbvio que uma alimentação inflamatória vai diminuir o crescimento muscular e aí o que acontece eu não vou ter um bom desempenho eu vou malhar exaustivamente e eu não vou ter um resultado adequado para todo o esforço que eu estou tendo eu vou desistir da atividade física vou desistir da dieta só que aí eu já me habituei a comer de uma determinada forma eu vou continuar inflamando sem os benefícios da atividade física entende a importância de tudo isso enquanto que é sério você fazer uma dieta por conta própria e sem orientação de um bom nutricionista continuando então para a gente finalizar todo paciente que você vê é uma lição muito maior do que a doença da qual ele sofre e isso foi dito por William Osler quando você olha um indivíduo e esse indivíduo te procura como nutricionista você não pode ver a doença nesse indivíduo você tem que ver o indivíduo ver a história desse indivíduo entender todos os processos socioeconômicos desse indivíduo os hábitos nutricionais olhar a bioquímica desse indivíduo o metabolismo desse indivíduo a partir daí tomar uma decisão e essa decisão é sua conduta nutricional por isso que a gente não olha o indivíduo a partir da doença esse indivíduo é muito mais do que o simples fato dele ter dor e dele ter sofrimento meu nome é Renato eu sou nutricionista sou professor federal sou formado em nutrição tenho uma especialização em farmacologia uma outra em psicologia uma outra especialização em nutrição clínica funcional estou terminando a minha especialização em fitoterapia além disso eu sou mestre em ciência da nutrição e doutor em biologia molecular se você quiser entrar em contato comigo ou precisar de algum apoio meu contato está aqui e você me encontra nas redes sociais renato mnunes jf se você quiser me encontrar no youtube você pode procurar o canal professor renato mnunes e aí você vai encontrar essa aula e outras coisas mais espero que você tenha gostado que esse conhecimento tenha sido útil para você e até a próxima um abraço renato mnunes nutrição ciência e equilíbrio metabolismo de carboidratos aula 2 highlighting e aí e aí 2